Um Sussurro Nas Trevas Capítulo 7 Averso a deixar que essas angústias nebulosas dominassem-me. Recordei as instruções de Noyes e abri a porta de seis painéis e o trinco de latão na porta branca à minha esquerda. O quarto estava às escuras, conforme o esperado. E ao entrar percebi que o estranho odor era mais forte lá dentro. Também parecia haver um ritmo ou uma vibração quase imperceptível no ar. As cortinas fechadas não me permitiam ver muita coisa. Porém, logo uma espécie de tossido ou um sussurro apologético chamou a minha atenção para uma grande poltrona no canto mais escuro e afastado do recinto. Na penumbra daquele recôndito, percebi o contorno claro do rosto e das mãos de um homem. E num instante seguinte eu me aproximei a fim de saudá-lo. Por mais difusa que fosse a luminosidade, tive a certeza de que aquele era o meu anfitrião. Eu havia estudado o retrato enviado pelo correio inúmeras vezes e não me restavam dúvidas quanto à identidade daquele rosto firme e castigado com a barba curta e grisalha. Mas, quando tornei a olhar, esse reconhecimento misturou-se à tristeza e à ansiedade pois, sem dúvida, era o rosto de um homem muito doente. Senti que devia haver alguma coisa além da asma por trás daquela expressão tensa, rígida e impassível de olhar vidrado. E espantei-me com o terrível preço que as aterrorizantes experiências de Ackley haviam cobrado. Não bastava revelar a um ser humano qualquer, até mesmo a alguém mais jovem do que o intrépito pesquisador, os segredos do desconhecido. Temi que o estranho e súbito alívio houvesse chegado tarde demais para salvá-lo de algo como um colapso total. A maneira como suas mãos débeis e sem vida descansavam no colo era digna de pena. O homem trajava um roupão largo e tinha, ao redor da cabeça e do pescoço, um cachecol ou um manto amarelo. E então vi que estava tentando falar comigo, usando o mesmo tossido ou sussurro, como que havia me recebido. Era um sussurro ríspido e a princípio difícil de captar. Uma vez que o bigode grisalho ocultava todos os movimentos dos lados e alguma coisa no timbre causava-me extrema preocupação. Mas concentrando os meus esforços, logo pude entender com surpreendente eficiência o que pretendia comunicar. O sotaque não tinha nada de rústico e a linguagem que empregava era ainda mais polida do que a correspondência havia me levado a esperar. Sr. Wilmar, segundo imagino, eu peço desculpas por não poder levantar. Estou muito enfermo, como o Sr. Noyes deve lhe ter comunicado. Mas não pude resistir à ideia de recebê-lo mesmo assim. O Sr. sabe o que escrevi na minha última carta. Tenho muitas coisas a lhe contar amanhã, quando eu estiver melhor. O Sr. não imagina a felicidade que sinto ao vê-lo depois de tantas cartas que trocamos. Sem dúvida o Sr. trouxe a correspondência consigo e também as fotografias e a gravação. Noyes deixou a sua valise no vestíbulo. Imagino que o Sr. tenha visto. Eu lamento dizer, mas hoje o Sr. terá de cuidar de si mesmo. O seu quarto fica no andar de cima. É logo acima deste. A porta do banheiro estará aberta quando o Sr. chegar ao topo da escada. A sua refeição será servida na sala de jantar, logo depois da porta direita. Fique à vontade para comer quando quiser. Eu espero poder recebê-lo melhor amanhã. Mas hoje, por hoje a doença acabou comigo. Sinta-se em casa. E o Sr. bem que poderia tirar as cartas e as fotos e a gravação e deixá-las em cima da mesa mesmo, dessa aqui, antes de subir com a sua bolsa. É aqui que vamos discuti-las. O fonógrafo fica ali naquele canto. Ah, não. Obrigado. Não há nada que o Sr. possa fazer por mim. Eu sei que tudo parece antigo. Eu peço apenas que me faça mais uma breve visita antes que a noite caia. E depois o Sr. pode ir para a cama quando quiser. Eu ficarei por aqui. E talvez para dormir a noite inteira. Pela manhã terei mais condições de fazer tudo o que temos de fazer. E sem dúvida o Sr. percebe o caráter absolutamente espantoso da tarefa que temos pela frente. Para nós, como há poucos homens na Terra, estão prestes a revelar-se os abismos do espaço e do tempo e um conhecimento além de todas as capacidades da ciência e da filosofia humanas. O Sr. sabia que Einstein estava errado e que certos objetos e certas forças podem, de fato, locomover-se a uma velocidade superior à da luz? Com o auxílio necessário eu espero avançar e retroceder no tempo e até mesmo ver e sentir a Terra do passado remoto e de épocas futuras. O Sr. não imagina a que ponto chegou a ciência dos seres alienígenas. Não existe nada que não possam fazer com o corpo e a mente dos organismos vivos. Eu espero visitar outros planetas e até mesmo outras estrelas e galáxias. A primeira viagem será para Yugot, o mais próximo mundo povoado pelas criaturas. É um estranho orbe negro nos confins do nosso próprio sistema solar. Ainda é ignorado pelos astrônomos terrestres, mas está lá, logo depois dos gigantes gasosos. Mas eu devia lhe ter escrito a respeito disso. Os alienígenas pretendem apontar correntes de pensamento na frequência certa em direção a nós e fazer com que descubram o planeta. Ou talvez permitam que um dos emissários humanos forneça uma pista aos cientistas. Existem grandes cidades em Yugot, longas cileiras de torres com terraços de pedra negra como o espécime que eu lhe enviei. àquela pedra era de Yugot. Lá o sol não brilha mais do que uma estrela. Mas as criaturas não precisam de luz. Elas têm outros sentidos, mais sutis, e não põem janelas nas enormes casas ou templos. A luz machuca e atrapalha e confunde os alienígenas. Pois não existe no sombrio o cosmo além do tempo e do espaço onde criaturas originaram-se. Uma visita a Yugot enlouqueceria qualquer homem fraco. Mesmo assim eu vou lá. Os negros rios de alcatrão que correm sob misteriosas pontes ciclópicas. As estruturas construídas por alguma raça ancestral extinta e esquecida antes que as criaturas chegassem a Yugot vindas do vazio absoluto. Tais coisas seriam suficientes para transformar um Dante ou em um Pou qualquer homem capaz de manter o juízo tempo suficiente para relatar o que viu. Mas lembre-se o mundo obscuro dos jardins fungoides e das cidades sem janelas não tem nada de terrível. É apenas a nós que lhe parece assim e talvez o nosso mundo tenha parecido igualmente terrível aos alienígenas quando exploraram pela primeira vez na era primordial. Afinal eles estavam muito aqui muito antes que a fabulosa era de Cotulho chegasse ao fim e viram a cidade submersa de Riliet quando ela ainda estava em cima das águas. Também estiveram no interior da terra. Existem aberturas que nenhum ser humano imagina. Algumas bem aqui nas colinas de Vermon e vastos mundos repletos de vida desconhecida lá embaixo. Kinyan com as luzes azuis Yor com as luzes vermelhas Nikai no escuro sem luz Nikai é o lugar de origem do pavoroso de Satogua o senhor sabe a criatura deusa morfa e batráquia mencionada nos manuscritos pinacóticos no Necronomicon e no ciclo mítico de Comorion preservado pelo alto sacerdote Clars Carston da Atlântida mas nós falaremos sobre tudo isso mais tarde já devem ser quatro ou cinco horas é melhor o senhor trazer as coisas da sua bolsa fazer uma refeição e depois ir para uma conversa virei-me devagar para fazer a vontade do meu anfitrião busquei a minha valise peguei os itens solicitados depositei-os sobre a mesa e por fim subi até o quarto que me for indicado com a memória dos rastros da estrada ainda fresca os parágrafos sussurrados por Eclay surtiram um estranho efeito sobre mim e as insinuações de familiaridade com o mundo desconhecido da vida fungoide com o sinistro planeta Yugot provocaram-me mais arrepios do que eu gostaria de admitir lamentei com enorme pesar o estado de saúde em que Eclay se encontrava mas tive de admitir que seus sussurros ríspidos tinham uma qualidade lamentável e ao mesmo tempo odiosa se ao menos o homem não se estendesse tanto ao falar sobre Yugot e seus mistérios obscuros meu quarto era uma peça agradável e bem imobiliada livre de odor de mofo e de qualquer vibração perturbadora e após deixar minha valise lá dentro eu tornei a descer para saudar Eclay e comer a refeição que estava me espera a sala de jantar ficava logo após o estúdio e percebi que uma cozinha anexa estendia-se ainda mais além naquela mesma situação na mesa uma variada gama de sanduíches bolos queijos me aguardava e uma garrafa térmica ao lado de uma xícara e um pires indicava que o café quente não for esquecido depois da refeição muito bem aproveitada servia uma generosa xícara de café mas percebi que o padrão culinário havia sofrido um lapso nesse ponto a primeira colherada trouxe um sabor acre levemente desagradável e assim não bebi mais durante todo o almoço fiquei pensando em Acley postado em silêncio na poltrona do aposento escuro logo ao lado entrei uma vez para insistir em que me acompanhasse na refeição mas o homem sussurrou que ainda não se sentia capaz de comer mais tarde logo antes de dormir tomaria um leite maltado tudo o que haveria de consumir naquele dia e depois do almoço eu insisti em tirar a mesa e lavar os pratos na pia da cozinha e por acaso esvaziei a térmica com café que eu não havia apreciado e então de volta a penumbra do estúdio puxei uma cadeira para junto do canto onde meu anfitrião estava acomodado e preparei-me para entabular a conversa que desejasse as cartas as fotografias e a gravação ainda estavam na grande mesa de centro mas aquele e naquele momento não seriam necessárias pouco tempo depois esqueci o odor bizarro e as curiosas sensações vibratórias como eu já disse havia certas coisas nas cartas de Eclay em especial na segunda a mais extensa que eu não me atreveria a mencionar ou sequer traçar no papel essa hesitação aplica-se ainda ainda mais as coisas que me foram sussurradas durante a noite que passei naquele aposento escuro em meio a solitárias colinas assombradas não posso sequer insinuar a dimensão dos horrores cósmicos revelados por aquela voz ríspida Eclay já estivera diante de coisas monstruosas em outras ocasiões mas o que havia descoberto após o pacto com as coisas siderais estava quase além dos limites da sanidade humana até hoje me recuso terminantemente a acreditar nas insinuações que fez sobre a constituição da última infinitude a justa posição das dimensões e a terrível posição ocupada pelo universo conhecido do espaço-tempo na infinita cadeia de átomos cosmos que compõe o supercosmo imediato de curvas ângulos e organizações eletrônicas materiais e semimateriais nunca um homem são esteve tão perto dos mistérios arcanos da entidade primordial nunca um cérebro orgânico esteve tão próximo da aniquilação total perante o caos que transcende as formas e as forças e as simetrias aprendi sobre as origens de Cthulhu e sobre o motivo que levou metade das grandes estrelas temporárias a se acender imaginei a partir de insinuações que levaram o meu informante a fazer pausas tímidas qual seria o segredo por trás das nuvens de Magalhães e das nebulosas globulares e a verdade negra é oculta pelas alegorias imemoriais de tal a natureza dos deus me foi revelada em toda plenitude e fui esclarecido quanto a essência embora não em relação a origem dos cães de Tindalus a lenda de Wig o pai das serpentes despiu-se do caráter figurativo e tive um sobressalto de repulsa quando ouvi detalhes a respeito do monstruoso caos nuclear muito além do espaço muito além do espaço anguloso que o necronômico piedosamente oculta sobre o nome de Azatot foi assombroso ter os mais horripilantes pesadelos dos mitos ocultos explicados em termos concretos cujo horror absoluto e mórbido ultrapassa até mesmo as mais ousadas insinuações dos místicos antigos e medievais defrontei-me com as evidências inelutáveis de que os primeiros a sussurrar essas histórias as histórias amaldiçoadas tivessem estabelecido contato com as criaturas siderais e antes visitado os reinos cósmicos e longínquos tal como Eclay propunha se fazer ouvi histórias sobre a pedra negra e sobre o significado que encerrava e senti um grande alívio por nunca ter recebido as minhas suposições acerca dos hieróglifos estavam todas corretas no entanto Eclay parecia estar em paz com todo o diabólico sistema que havia descoberto em paz e ávido por sondar ainda mais sum do aquele monstruoso abismo comecei a imaginar com que criaturas haveria falado desde a última carta e também a pensar se muitas não teriam sido humanos como aquele primeiro emissário a tensão na minha cabeça atingiu níveis unsuportáveis e comecei a elaborar toda sorte de teorias improváveis a respeito do estranho e persistente odor das tênues e insidiosas vibrações no aposento escuro a noite estava caindo e quando recordei recordei o que Eclay havia me escrito sobre as noites anteriores estremeci ao pensar que não haveria lua tampouco me agradava a ideia de que a fazenda estivesse localizada na colossal encosta verdejante que levava até o pináculo deserto da montanha sombria com a permissão de Eclay acendi uma lamparina a óleo diminui a chama e coloquei em uma estande uma estande de livros afastada ao lado de um fantasmagórico busto de Milton mas logo depois me arrependi pois a luz fazia o rosto tenso e impassível e as débeis mãos do meu anfitrião revestirem-se de um aspecto demoníaco e cadavérico o homem parecia quase incapaz de se mover embora eu percebesse que vez por outra meneava com a cabeça depois de tudo o que havia me dito eu mal consegui imaginar que segredos mais profundos estaria guardando para amanhã mas enfim ficou claro que a viagem para Yulgoth e além e a minha participação nela seriam assuntos para o dia seguinte Eclay deve ter se divertido com o sobressalto de horror que tive ao receber o convite para aquela viagem cósmica pois balançou violentamente a cabeça quando demonstrei os meus temores a seguir falou com muita tranquilidade sobre como os seres humanos podem efetuar e muitas vezes efetuaram o voo aparentemente impossível através do vazio interestelar parece que os corpos humanos completos de fato não se prestam a viagem porém graças a espantosas habilidades cirúrgicas biológicas químicas e mecânicas as criaturas siderais haviam encontrado um modo de transportar cérebros humanos sem a estrutura física concomitante era possível extrair um cérebro sem nenhum prejuízo ao hospedeiro e manter os resíduos orgânicos vivos durante a sua ausência a matéria cerebral pura e compacta era tão imersa em um fluido nutritivo dentro de um cilindro à prova de éter feito com um metal encontrado em Yugot e provido de eletrodos que podiam ser conectados a complexos instrumentos capazes de duplicar as três habilidades essenciais da visão da audição e da fala para os seres sungóides alados carregar os cilindros cerebrais através do espaço era uma tarefa simples assim em cada planeta as criaturas encontravam vários instrumentos reguláveis que se ligavam aos cérebros conservados de modo que após certos ajustes essas inteligências interestelares eram dotadas de uma vida sensória e articulada completa embora incorpore mecânica a cada passo da longa jornada rumo aos limites do contínuo espaço-tempo e além era tão simples quanto carregar um cilindro de cera e tocá-lo sempre que houvesse um fonógrafo de feitiço correspondente quanto ao sucesso da experiência não havia a menor sombra de dúvidas é que lei estava confiante o processo já não fora levado a cabo incontáveis vezes sempre de maneira brilhante pela primeira vez uma das mãos inertes e descarnadas ergueu-se e apontou para a estante alta do lado do estúdio lá uma organizada fileira de livros ainda mais havia mais de uma dúzia de cilindros de um metal que eu jamais tinha visto os cilindros com cerca de 30 centímetros de altura e diâmetro um pouco menor dotados de três singulares conectores dispostos em um triângulo isósceles na superfície convexa frontal um dos cilindros tinha dois conectores ligados a um par de estranhas máquinas um pouco mais ao fundo quanto ao propósito daquilo nada mais parecia ser dito e um arrepio fez-me estremecer então percebi que a mão apontou para um canto muito mais próximo onde estavam reunidos alguns instrumentos complexos dotados de fios e conectores muitos dos quais muitos dos quais tinham uma notável semelhança com os dois dispositivos na estante aí estão quatro tipos de instrumentos Will Murphy sussurrou minha voz quatro tipos três faculdades cada um no total doze peças o senhor pode ver que existem quatro espécies diferentes daqueles cilindros em cima três humanos seis criaturas sungóides que não podem navegar pelo espaço de maneira corpórea dois seres de Netuno meu Deus não queira imaginar os aspectos das criaturas desse planeta e os restantes entidades nativas às cavernas centrais de uma estrela negra particularmente interessante além dos confins da galáxia no posto avançado principal do interior de Round Hill o senhor eventualmente poderá descobrir mais cilindros e máquinas cilindros de cérebros extra cósmicos com sentidos diferentes de tudo que a gente conhece aliados a exploradores do universo longínquo e máquinas especiais capazes de suprir a um só tempo a necessidade de impressões e de expressão necessária ao contato com diferentes tipos de interlocutor Round Hill como a maioria dos postos avançados que as criaturas estabeleceram por vários universos é um lugar muito cosmopolita claro consegui obter além das apenas as espécies mais comuns para os meus experimentos tenho a bondade de pôr aquelas três máquinas em cima da mesa a alta com as duas lentes de vidro na frente a caixa com os cubos de vácuo e a placa de ressonância e por último aquela aquela com um disco de metal em cima agora pegue o cilindro com o rótulo B67 pode subir na cadeira Windsor para alcançar a estante está pesado? não tem problema confira o rótulo B67 não mexa no cilindro mais novo e reluzente conectado aos dois instrumentos de teste esse que tem o meu nome ponha B67 em cima da mesa ao lado das máquinas e assegure-se de que o botão dos três aparelhos esteja totalmente virado para a esquerda e isso agora liga o fio da máquina com as lentes ao conector superior do cilindro assim liga a máquina com os tubos ao conector à esquerda e o dispositivo com o disco ao conector de fora agora gire os botões das três máquinas para a direita primeiro a da lente depois a do disco e por último a do tubo ótimo eu devo lhe dizer que este é um ser humano como nós dois amanhã eu lhe darei uma demonstração das outras criaturas até hoje eu não sei porque obedeci a esses sussurros eu nem nem se eu achei que é que ele era louco ou são e depois de tudo o que havia acontecido eu devia estar preparado para qualquer coisa mas aquela pantomima mecânica lembrou-me das típicas extravagâncias de inventores e cientistas malucos a ponto de fazer soar uma nota de dúvida que nem mesmo o discurso anterior havia despertado as insinuações sussurradas pelo meu anfitrião desafiavam toda a crença humana mas não havia coisas mais além tornadas menos ridículas apenas pela distância que a separava das provas materiais concretas enquanto os meus pensamentos odopiavam em meio ao caos percebi um ruído emitido pelas três máquinas recém ligadas ao cilindro um ruído que logo deu lugar ao silêncio quase absoluto o que estava prestes a acontecer será que eu haveria de escutar uma voz se assim fosse como saber que não se tratava de um aparelho de rádio controlado por um operador oculto mas com plena visão da cena nem hoje me sinto à vontade para dizer com certeza o que ouvi ou para descrever com certeza o fenômeno que presenciei mas algo algo de fato aconteceu ou pelo menos pareceu acontecer para ser breve e direto a máquina com os tubos e a placa de ressonância começou a falar e demonstrou uma orientação e uma consciência que só poderiam ser admitidas se de fato estivesse na nossa presença a voz era alta metálica sem vida e mecânica em todos os aspectos mostrava-se incapaz de qualquer inflexão ou ênfase porém seguia arranhando e chiando com precisão e deliberação motais senhor Wilmarth disse a coisa eu não quero assustá-lo sou um homem como o senhor embora o meu corpo agora esteja descansando e recebendo todos os cuidados vitais necessários no interior de Round Hill a pouco mais de dois mil quilômetros ao leste estou aqui na presença do senhor meu cérebro está dentro daquele cilindro e eu vejo escuto e falo através desses instrumentos eletrônicos dentro de uma semana atravessarei o vazio como já fiz inúmeras vezes e espero ser agraciado com a companhia do senhor Eclen eu também gostaria que o senhor fosse conosco pois conheço de vista e de nome e acompanhei com grande interesse as correspondências que o senhor trocou com o meu amigo como o senhor pode imaginar sou um dos homens que aliou-se aos seres extraterrestres e que chegaram ao nosso planeta encontrei-os pela primeira vez no Himalaia e desde então venho ajudando-os de diversas maneiras em troca as criaturas propiciaram-me experiências que poucos homens já tiveram o senhor tem noção da magnitude do que eu estou dizendo quando afirmo ter estado em 37 corpos celestes diferentes planetas estrelas negras e outros objetos menos definíveis incluindo oito fora de nossa galáxia e dois fora do universo curvo do espaço-tempo tudo sem nenhum risco para mim o meu cérebro foi removido do corpo por meio de fissões tão hábeis que poderia seria grosseiro chamar o procedimento de cirurgia os seres visitantes tem métodos que permitem realizar essas extrações de maneira simples e quase normal e o corpo não envelhece enquanto o cérebro está fora o cérebro aliás torna-se praticamente imortal graças às faculdades mecânicas e a um sistema nutritivo suprido mediante trocas ocasionais do fluido que o preserva em suma espero que o senhor decida vir comigo e com o senhor Eclay os visitantes tão ansiosos por conhecer homens de ciência como o senhor e mostrar-lhes os grandiosos abismos com que quase todos nós presenciamos sonhar em nossa ignorância fantasiosa no início o contato pode parecer estranho mas sei que o senhor logo estará acostumado acho que o senhor nós também vai nos acompanhar o homem que o trouxe até aqui de carro ele tem nos ajudado há tantos anos imagino que o senhor tenha reconhecido a voz como sendo a mesma que aparece na gravação feita por senhor Eclay ante o meu violento sobressalto meu interlocutor deteve-se por um instante antes de concluir bem senhor Wilmart cabe o senhor decidir eu apenas gostaria de acrescentar que com o amor que tem as coisas estranhas e folclóricas o senhor não deve perder uma chance como esta não há nada a temer todas as transições são indolores e há muito a apreciar no estado sensorial mecânico quando os eletrodos são desconectados simplesmente dormimos um sono cheio de sonhos vívidos e fantásticos e agora se o senhor não se importa deixaremos o resto para o encontro de amanhã boa noite peço apenas que gire todos os botões mais uma vez para a esquerda e não se preocupe com a ordem embora o senhor possa desligar a máquina com as lentes por último boa noite senhor Eclay não se esqueça de tratar bem o nosso hóspede pronto para operar os botões e isso foi tudo obedeci como um automato e desliguei os três botões embora estivesse assolado por inúmeras dúvidas em relação a tudo o que acabara de ocorrer meus pensamentos ainda rodopiavam quando ouvi a voz sussurrante de Eclay dizer que eu poderia deixar todo o aparato em cima da mesa ele não tentou fazer nenhum comentário em relação ao ocorrido e de fato nenhum comentário poderia ter sido de grande valia para as minhas sobrecarregadas faculdades mentais ouvi-o dizer que eu poderia levar a lamparina para o meu quarto e deduci que pretendia repousar sozinho no escuro sem dúvida o homem precisava descansar pois o esforço para falar durante a tarde e a noite fora suficiente para exaurir até mesmo um homem robusto ainda estupefato desejei boa noite ao meu anfitrião e subi a escada de lamparina em punho ainda que eu tivesse uma excelente lanterna de bolso comigo fiquei muito aliviado ao sair daquele estúdio de cheiro estranho com as vagas sugestões vibratórias no primeiro andar mas não podia escapar a uma horrenda sensação de perigo e terror e a anormalidade cósmica ao pensar no local em que eu me encontrava e nas forças com as quais eu me defrontava a paisagem inexplorada e solitária a misteriosa encosta negra coberta de bosques que se erguia logo após da casa os rastros na estrada os sussurros mórbidos do meu interlocutor imóvel na escuridão os cilindros e as máquinas infernais e acima de tudo os convites para me submeter a estranhas cirurgias e as jornadas ainda muito mais estranhas essas coisas tão novas e em tão rápida sucessão precipitaram-se sobre mim com uma força capaz de solapar a minha determinação e por pouco não minaram a minha força física descobrir que o meu guia nóis era o participante humano no monstruoso sabá registrado na gravação foi um golpe particularmente duro embora eu já houvesse pressentido uma familiaridade tênue e odiosa em sua voz outro choque adivinha dos meus próprios sentimentos em relação ao meu correspondente sempre que eu me dispunha a analisá-los por mais que houvesse nutrido uma simpatia instintiva por Eclay durante a nossa troca de correspondências descobri que o homem inspirava-me uma acentuada repulsa o enfermo deveria ter despertado a minha comiseração antes no entanto proporcionava-me uma espécie de arrepio Eclay às vezes tive a impressão de que a pronúncia suave mas penetrante seria resultado não da prostração física mas antes de uma contenção deliberada cujo propósito escapava-me de todo desde o primeiro instante notei uma qualidade perturbadora no timbre ora quando refleti sobre o assunto pensei que talvez pudesse atribuir essa impressão a uma espécie de familiaridade subconsciente como a que me havia levado a perceber algo vagamente agurento na voz de nós mesmo assim definir o momento e o local exatos em que eu poderia ter me deparado com a origem desse sentimento estava muito além da minha capacidade uma coisa era certa eu não passaria mais uma noite naquela casa o meu fervor científico havia desaparecido em meio ao medo e à repulsa e eu já não sentia mais nada além de um anseio por escapar daquela teia de morbidez e revelações assombrosas eu havia descoberto o suficiente deve ser verdade que ligações cósmicas existem mas não cabem aos seres humanos normais envolver-se com elas influências blasfemas pareciam impor um cerco cada vez mais fechado às minhas faculdades dormir estava fora de cogitação então simplesmente apaguei a lamparina e atirei-me na cama ainda vestido pode parecer absurdo mas eu quis estar preparado para qualquer emergência qualquer coisa desconhecida assim fiquei com o revólver que havia levado na mão direita e a lanterna de bolso na esquerda não ouvi nenhum som no térreo onde imaginei que o meu anfitrião estivesse sentado com uma rigidez cadavérica no escuro em algum lugar ouvi o tic-tac do relógio e fiquei aliviado ao reconhecer a normalidade do som em seguida porém outro aspecto da localidade me chamou a atenção a absoluta ausência de vida animal não havia animais ao redor e naquele instante percebi que até mesmo os sons costumeiros dos animais noturnos estavam ausentes nenhuma coruja nenhum corvo nenhum inseto a não ser pelo gorgolejo de águas longínquas tamanho silêncio pareceu-me anormal interplanetário e perguntei-me que malogro estelar e intangível estaria pairando sobre a região recordei que segundo as lendas antigas cães e gatos tinham horror as criaturas siderais e indaguei-me sobre o significado dos rastros na estrada fim do capítulo 7